E o nosso lançamento de ontem foi sucesso, graças a Deus, né, Lu? Oh, com certeza. A Lu já levou a escolha dela, que foi a nossa bolsa Lily, no branco com marrom, maravilhosa, né, Lu? Adorei, já usei ontem. Você usou ontem? Já usei. Arrasou. Só que essa daqui, ó, a nude com café, ela é da Cintia, ela mora em São Bernardo do Campo, tá, gente? É linda essa bolsa, a qualidade dela é impecável. Essa aqui, segura aqui, Lu, é a nossa bolsa Lúcia, tá, no café com nude também, a cor dela é um café. E essa é da Nayara, de Catanduva, ela arrasou na escolha, é um tamanho médio, tá, gente? Essa bolsa, essa aqui, ó, ela é maior, tá? Essa foi a escolha da Tatiane de Maringá e essa é a bolsa Luísa, essa vem com o chaveirinho de cachorro, que tá bem fofo. E a outra vem com o chaveirinho de elefante, a Lúcia, tá? Temos bagzinha também, linda. Essa quem comprou foi a Edna, ela mora em Mogi das Cruzes. Quer que eu tire o Lúcia? Que vem, ó, também. Ó, também vem com o chaveirinho, ó, que gracinha, gente. Dá pra pôr na chave do carro, na chave de casa. Arrasou. E aí...